Santos, Santos, gol! Olá meu amigo, olá minha amiga, que bom mais uma vez estar com vocês aqui no nosso canal Ivo Morganti, Santos FC. Olha aqui ó, tá aqui a camisa do Santos, eu só vou sortear com mil inscritos. Parou um pouco, o pessoal parou um pouco de se inscrever, mas eu não tenho pressa não, viu? Eu quero fazer esse canal, como eu sempre disse aqui, um canal orgânico, pra ter pessoas aqui que são interessadas pelo Santos Futebol Clube. Podia fazer qualquer coisa aí, tráfico pago, qualquer negócio desse aí, mas eu quero ver as pessoas interessadas mesmo, né? No Santos Futebol Clube comigo aqui. E eu tenho certeza que eu vou chegar lá nos 50 mil, nos 100 mil, é só uma questão de tempo. É, bom, mas tá aqui ó, quando a gente chegar a mil inscritos eu vou sortear essa camisa oficial do Santos Futebol Clube, que é um presente de Minas Betesportes, que é o nosso patrocinador. A maior plataforma esportiva de apostas esportivas e de jogos que tem no Brasil, tá bom? Ó, tem um QR Code aí pra você, você aproxima o seu smartphone e vai lá pra minasbetesportes.com pra se divertir um pouco, sempre com responsabilidade, com moderação e ganhar uma graninha. Que é bom, sempre é bom ganhar uma graninha, não é verdade? Bom, vamos falar do Santos Futebol Clube. Você tá vendo que hoje a meninada baleião, baleirinha, o garoto da vila, o ônibus do Santos, estão mais pra trás um pouquinho lá, mas eles estão aqui com a gente sempre, né? Vamos falar do Santos Futebol Clube. Então, o Santos treinou, vai treinar na quarta e na quinta, pra jogar na sexta-feira, às nove e meia da noite, contra a Ponte Preta. Eu vou nesse jogo, eu não fui no último jogo, e também tenho feito um pouco menos de vídeos aqui, porque eu operei esse olho aqui da catarata, vou operar o outro aqui, já tô enxergando muito melhor agora pra ver as coisas ruins, pra ver se tem problema aí e tal, no Santos, essas coisas todas, né? E aí tem que ficar pingando colírio de duas em duas horas, tem algumas coisas que você tem que evitar e tal, no começo do restabelecimento, né? No começo dessa nova vida aí, por me enxergando melhor, né? Porque eu tava com um problema sério de catarata, o que é absolutamente normal. Eu tenho 68 anos. Graças a Deus, sou um idoso, não sou um velho. E quero morrer trabalhando e quero estar sempre perto das coisas que eu gosto. Mas o Santos treinou, eu vou estar na Vila Belmiro lá na sexta-feira, às nove e meia da noite, e a Ponte Preta tá mal das pernas, precisamos ganhar, né? Precisamos ganhar da Ponte Preta, se possível golear a Ponte Preta, se possível ou não, que é possível, né? Agora, eu acho o seguinte, eu tenho pra mim que o Caribe vai dar uma mudançazinha no time aí. Vai fazer uma... alguma mudança o Caribe vai fazer. Porque o Caribe, sabe? Eu gosto do Caribe. Toda vez que eu encontro com o Caribe, a gente se abraça, conversa e tal. Eu... eu gosto do Caribe. Mas é assim, o Caribe precisa entender que o Santos precisa de mobilidade tática. O que é mobilidade tática? Você tá... você se propõe a fazer um estilo de jogo. Aí você percebe que as pessoas estão descobrindo você, né? E que tá ficando mais difícil, você tem que ter mobilidade. Seu time tem que encontrar taticamente um outro modelo que você já treinou pra que o jogo fique mais tranquilo pro time, evidentemente. Olha, é... as notícias do Santos hoje são essas, né? Que o Santos vai treinar... Tá, tem uma coisa, hein? Tem uma coisa. Não sei não, hein? Não sei não. Já estão dizendo que o Viva a Sorte aí... Não sei se vai ser o name rights da Vila, não. Tudo porque... estou dizendo isso porque ninguém assinou nada. Não tem contrato assinado ainda. Né? E sem contrato não dá, né? Tem que ter contrato, né? Principalmente você tendo um parceiro aí que é um parceiro novo, que chegou, se apresentou, né? Eu não gosto muito de falar dessa parceria por outros motivos tantos aí que não venha ao caso. Mas o que eu acho é o seguinte, se tiver o contrato assinado, tudo certo, seja bem-vindo, sabe? Que seja bem-vindo e que possa trazer dinheiro pro Santos Futebol Clube. Eu, particularmente, vou continuar chamando de Vila Belmiro porque eu gosto. Eu acho legal. É, mas não tenho nada contra o name rights, não. Só que ninguém assinou nada. Então precisa ver isso direito também. Tá bom, gente? Então amanhã eu tô de volta. Amanhã eu tô de volta com mais notícias do Santos. Vamos ver o treinamento de amanhã. Vamos ver o que que tá acontecendo. Quer dizer, vamos ver não, porque jornalista não vê mais treinamento, né? No meu tempo via. Mas agora não vê mais treinamento. Mas vamos lá. Vamos lá então. Tá bom, gente? Um grande abraço. Chacos, Chacos! Chacos, Chacos! Agora quem tá bom